E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou falar sobre faculdade, né? Sobre curso superior, sobre estudo nos tempos atuais. Será que vale a pena? Vou compartilhar aqui meu ponto de vista, minha experiência pra vocês, apesar de eu ser um cara novo, né? Tenho 25 anos de idade, mas eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto e várias pessoas que me seguem me perguntam, né? Ô Sérgio, chega até eu receber esse tipo de pergunta. Sérgio, será que vale a pena estudar pra concurso ou estudar pra se tornar um apostador profissional? Olha só que nível as pessoas chegaram, né? Então acho que é muito interessante eu debater sobre esse assunto com vocês, porque eu vou explicar meu ponto de vista e abrir um pouco a mente de vocês pra algumas coisas, né? Talvez alguns de vocês não tenham tanta experiência ou tenham mais experiência do que eu, o ponto de vista é diferente. Eu acredito que vai ser um vídeo bem interessante por conta disso, né? Por conta de eu já ter estudado, já ter feito faculdade, apesar de não ter concluído o meu curso, mas eu já estudei em duas instituições de ensino superior. Eu entrei no curso de administração das melhores faculdades do Nordeste, melhor do estado de Segipte. Depois eu acabei transferindo meu curso por conta do trabalho que eu tinha, né? Eu trabalhava no shopping, não conseguia dar conta do trabalho da faculdade, mudei pra outra instituição, que era mais próxima do emprego, onde eu podia ter mais horas de sono e mais tranquilidade, e não conseguia dar conta do trabalho da faculdade. Então, as pessoas chegam pra mim e fazem a seguinte pergunta, né? Eu me arrependo de não ter concluído o meu curso. Será que vale a pena estudar? Cara, o que é que você precisa analisar, né? Na maioria das pessoas que entram na faculdade, na idade que entram também, essas pessoas, elas não têm noção do que elas querem pra vida delas ainda. Não têm certeza do que elas querem, né? O que é que elas querem ser da vida? Ela não se encontrou ainda. E eu falo pra vocês, quando eu entrei nas apostas esportivas, eu acabei me encontrando, né? Analisando jogos, acompanhando partidas, realizando minhas apostas, criando conteúdo. Tudo isso, eu me identifiquei muito e casou certinho aquilo que eu queria fazer e me sinto muito feliz e realizado com o trabalho que eu tenho hoje. Talvez, se eu tivesse concluído o meu curso de administração, eu poderia ter ingressado na carreira nos bancos particulares ou públicos, como eu queria. Eu poderia talvez ter uma carreira numa instituição grande, mas talvez eu não venha a estar 100% feliz ali, porque é uma coisa que eu, logo quando eu saí da faculdade, eu refletindo bem, eu parei pra pensar e eu não queria aquilo pra minha vida, que era o quê? Trabalhar pros outros. Eu não queria, em hipótese alguma, trabalhar pros outros, porque eu iria enricar os outros. E se eu abrisse um negócio pra mim, né? Mesmo que seja pequeno, cara, sempre começa de baixo, né? Mas que fosse meu, eu iria trabalhar pra mim, né? Tudo aquilo, toda a dedicação que eu ia ter ia ser pra o meu sucesso, pra o meu crescimento. E não ia ser pro crescimento de outras pessoas. Então foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? Se eu abrir uma empresa, eu vou trabalhar pra mim, não vou trabalhar pros outros. E quando eu ingressei na faculdade de administração, eu não tinha essa certeza ainda, né? O que eu queria era trabalhar pra mim, independente do que eu fizesse. Se eu montasse uma loja, se eu prestasse serviços, se eu trabalhasse na internet, se eu fizesse qualquer coisa, mas eu queria trabalhar pra mim. E eu conheci várias pessoas formadas em administração que, no final das contas, abriram um negócio próprio pra eles e hoje não exercem a função de administrador de empresas. Eles são empreendedores. E pra se tornar um empreendedor, você não precisa ter uma faculdade, né? Cara, tem muita gente que é empreendedor e grande empresário aí sem ter o ensino médio completo, sem ter o ensino fundamental. Muitas das pessoas são analfabetas e conseguem ter sucesso com as suas empresas. Então, você ter, ser formado em administração, como era o meu caso, era muito mais pra ter um documento ali, um diploma, que pra algumas pessoas se acham superiores às outras, porque tem um ensino superior. Só que, muitas das vezes, esse ensino superior, ele é defasado, né? E as faculdades, elas, algumas estão ultrapassadas e elas não te dão, de fato, uma profissão e não significa que você vai mudar a sua vida. O que você vai mudar a sua vida são suas atitudes. Então, tem cara aí que tá formado e tem um excelente emprego e tem cara que tá formado e tá desempregado. Por quê? Porque não correu atrás. Então, fazer faculdade não é uma coisa. É o que você vai fazer com a sua faculdade que você conquistou. Então, se você tiver dúvida em qual faculdade fazer, talvez seja melhor esperar um pouco pra você ingressar mais na frente numa faculdade. Porque uma coisa é você ter condições, seus pais poderem bancar uma faculdade pra você. Se eu conheço o cara que mora no interior, aí vem pra cidade, o pai paga apartamento, dá um carro pra ele, o pai paga a faculdade, ainda dá uma mesada pra esse cara e ele não tem nada a perder, a não ser fazer a faculdade que o pai quer que ele faça, né? Agora, tem gente que tem outra realidade financeira. Tem cara que, assim como eu, tem que se matar de trabalhar pra ganhar um salário mínimo, como foi na minha época. Ganhar um salário mínimo pra tirar todo o seu salário mínimo pra pagar uma faculdade, você não ter dinheiro pra ter um lazer, você não ter tempo livre pra ter um lazer, você não ter uma qualidade de vida pra você se matar e fazer uma faculdade que você não sabe se é aquilo realmente que você quer. Então, existem muitas diferenças. Então, se você for um cara que os seus pais têm condições de pagar uma faculdade pra você, faça, você não tem nada a perder. Agora, se você for se matar pra fazer uma faculdade, você tem que saber que não é a faculdade em si que vai mudar a sua vida e sim a sua postura, né? O que é que você vai buscar com a sua faculdade, com o seu diploma? Vai estudar pra concurso, você vai fazer uma especialização, você vai fazer uma pós-graduação, você vai correr atrás, fazer um bom network pra você conseguir um bom emprego, né? Conseguir um bom cargo na empresa que você atua, subir de cargo e tudo mais. Então, é isso que você tem que ser na sua... você tem que colocar na sua mente. Porque a maioria das faculdades por aí, elas não ensinam isso, né? Você ter garra, você ter força de vontade, você ter sangue nos olhos e você precisa fazer isso independente de qualquer área que você atue, né? Se você seja... se você quer ser advogado, se você quer ser administrador, se você quer ser nutricionista, educador físico, engenheiro agrônomo, entre outras atividades, o que você precisa ter realmente pra que você possa crescer na vida é sangue nos olhos. Porque se você esperar que as oportunidades apareçam pra você, não vai aparecer não. Não aparece. eu conheço várias pessoas que são formadas e estão desempregadas. Por quê? Porque não tem o sangue nos olhos. Não tem força de vontade pra correr atrás. E, em muitos casos, você não precisa ter uma faculdade pra você crescer na vida. Claro que a faculdade é um caminho que você pode seguir, mas existem vários outros caminhos diferentes e talvez até mais fácil que você não precisa se desgastar quatro anos da sua vida pra depois, no final das contas, você nem executar a função que você estudou pra executar. No final das contas, você nem trabalha na sua área. Então, tem que ter muita calma nessa hora. A sociedade impõe uma pressão muito grande pra você se formar. Inclusive, na minha família é assim, nos meus amigos, em todos os lugares que eu vou. E eu, hoje, no ambiente que eu circulo, eu sou bem sucedido. porque eu vim de uma realidade, como eu já falei pra vocês, uma realidade bem difícil. Eu já morei na roça, eu trabalho desde os 12 anos, já vendi picolé na rua, eu já peguei carrego na feira, eu já trabalhei em banda, trabalhando como rodo, perdendo noites e noites de sono. E tem gente que tem as coisas muito fáceis e não valorizam. Então, é isso que você tem que saber. Então, se vale a pena ou não, vai depender muito da sua realidade financeira, do que você quer e do que você acha que você quer, porque o que você acha que você quer, pode ser, daqui a um ano, pode mudar muito. Eu, particularmente, sou muito assim. Eu tenho um projeto pra minha vida, eu vou investir em imóveis, por exemplo. Aí começa a comprar ali, tal, e dá, esse investimento aqui não é bom, quero fazer outra coisa. Quero investir numa fazenda. Agora eu tô nessa pegada de investir em fazenda, investir em gado, mas, talvez daqui a dois anos, não seja isso que eu quero pra minha vida. Quando eu venho na prática como realmente é, eu já começo a investir em outra coisa. Então, a vida é muito assim, tem essas viradas, você tá bem numa coisa, amanhã você tá mal e você já quer largar e fazer outra coisa, só que, na verdade, sempre tem esses altos e baixos. Então, se você pretende fazer uma faculdade, pense bem, qual faculdade você vai fazer, onde você quer chegar, avalie todos os prós, todos os contras, avalie o tempo que você vai se dedicar a isso, porque o tempo é dinheiro, né, eu hoje, eu estaria se formando, eu estaria, se eu tivesse concluído o meu curso, eu já estaria formado, né, em 2021, iniciei em 2016, 2015, na época, eu já estaria formado, só que hoje, eu teria que estar estudando numa especialização, numa pós-graduação, ou estudando pra concurso, pra talvez, ter o mesmo salário que eu tenho hoje. Então, olhe só, né, como a vida é complicada, então, às vezes, você encontra uma atividade que você faz, se você gosta, e você se dedica àquilo, e você, às vezes, não precisa se dedicar quatro anos, mas sim dois anos, um ano da sua vida. Eu gosto muito desse tempo, um ano, um ano direto, focado. Se você foca um ano em uma coisa, não tem como você não ter resultado, cara, não tem como, independente do que você faça, se você faça após esportiva, se você faça um curso superior, se você faça um curso técnico, ou estude na internet qualquer outra atividade, se você foca um ano da sua vida se dedicando àquilo, pode ter certeza que você vai ter resultado. Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, se você tem alguma experiência pra agregar, deixa nos comentários aqui, e nos vemos no próximo vídeo.